Tá começando o nosso mais novo projeto de queima de gordura e definição muscular aqui nesse canal O projeto Shape de Verão Nesse projeto nossa meta vai ser secar o máximo, trincar o abdômen e ficar seco em apenas 60 dias Eu posso garantir pra vocês que é totalmente possível fazer isso E é por isso que eu te convido pra participar do projeto Shape de Verão junto comigo começando hoje E aí, você topa esse desafio? Então solta a vinheta e bora pro vídeo E aí, galera ligada aqui no canal? Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis Galera, a gente tá começando hoje o nosso projeto Shape de Verão, cara Inclusive esse nome, antes que vocês me zoem Ah, André Lelis é frango, nossa Só que eu acredito que não quer ser um frango, mas é um frango de verão Esse nome foi definido por mim juntamente com vocês lá no meu Instagram, tá? Então se você não tá me seguindo no Instagram, já siga aqui, arroba Victor Lelis E lá eu vou tá postando sempre as minhas refeições E também tudo que eu vou tá fazendo durante o projeto de cardio, de treinamento Pra você acompanhar a evolução de verdade E como que vai funcionar o projeto Shape de Verão? Pra quem que é esse projeto? Esse projeto é pra toda pessoa que tá querendo secar Que tá querendo definir, que tá querendo ficar com o abdômen aparente Que tá querendo ficar com o músculo mais definido Esse projeto é pra você que quer realmente melhorar o seu shape no quesito Diminuir a gordura e manter a massa muscular Ou até mesmo subir a massa muscular em apenas 60 dias, 2 meses Aí você vai falar, pô Victor, mas eu sou um ectomorfe Eu tô agora querendo ganhar massa muscular Eu tô magrinho, eu tô querendo crescer Esse projeto não é pra quem tá querendo crescer, tá? Os vídeos e os temas aqui serão voltados pra aquelas pessoas que querem definir Mas isso não quer dizer que você que quer crescer não possa acompanhar o projeto com a gente também Mas fique tranquilo que assim que a gente acabar o projeto Shape de Verão A gente vai começar um outro projeto Pra aí sim ganhar o máximo de massa muscular possível Mas aí é só no ano que vem, calma Faltam mais de 2 meses pra acabar o ano E eu tenho certeza que todos nós conseguimos terminar o ano bem Quando eu digo bem, não é só o shape, cara Nós vamos nos sentir bem com nós mesmos Por quê? Nossa autoestima melhora quando o shape tá melhor A gente queria mais disciplina quando a gente tem que fazer os cards todos os dias A dieta todo dia A gente queria disciplinar em todas as áreas da vida Seja no estudo, seja no trabalho Você vai ver que você vai ficar mais motivado em todas as áreas da sua vida E pra isso que esse projeto vai tá aqui E bom, se você tá querendo começar esse projeto, vamos lá, cara A primeira coisa que você tem que entender é a concepção de cutting Porque nesse projeto a gente vai tá fazendo um processo de cutting Mas o que é cutting? Eu não faço ideia do que seja cutting Cutting é basicamente aquela fase da dieta em que você vai consumir menos calorias do que você gasta no dia Então vamos supor que você gaste 3 mil calorias no seu dia Somando tudo que você faz, andar até o trabalho, andar até a padaria, faz o cardio, faz a musculação Você gasta 3 mil calorias Se você comer 3 mil calorias no dia, comer o mesmo tanto que você gasta Você vai manter o seu peso Então vamos supor que você tá com 90 quilos Você vai manter os seus 90 quilos se você consumir as 3 mil calorias que você gasta no dia Se você comer mais do que você gasta no dia Você está em superávit calórico Que é o que? Você consome mais calorias do que gasta no dia E o seu peso consequentemente vai subir Então se você tá com 90 quilos A tendência é que você vá aumentando Pra 91, 92, 93 Essa dieta de superávit é chamada de bulking Ou off-season, tá? Essa dieta que a gente vai fazer agora Que é de consumir menos calorias do que a gente gasta no dia Ou seja, um déficit calórico É uma dieta em que nossa tendência é perder peso Mas uma coisa que eu já queria falar pra você É pra você não ficar se atentando só à balança Porque a nossa intenção aqui não é emagrecer Emagrecer é diferente de definir Quando a gente fala de emagrecer A gente tá querendo dizer só perder peso Ou seja, você pode estar com 90 quilos hoje Cair pra 80 quilos e ficar um tripa seca Ficar todo magrelo, todo flácido Eu não estou suportando mais E não é essa a ideia A ideia é que quando a gente seque A gente esteja com um músculo totalmente aparente Um músculo definido Pra que de fato a gente fique com um aspecto de shape bonito Shape cheio E como que a gente faz isso? Através de um cutting controlado Ou seja, consumindo boas quantidades de proteínas Carboidratos E também de gorduras boas no dia Então não vem com essa Ah, vou sair do meu carboidrato Ah, vou fazer loucura Comer só salada Vou fazer 10 carros por dia Não! Ao longo do projeto eu vou explicar o passo a passo Do que a gente tem que fazer em cada um desses pontos No treino, na dieta, no cardio Principalmente pra que você consiga perder gordura E manter ou aumentar a sua massa magra Que a ideia não é perder peso A ideia é perder gordura É totalmente diferente E pode ser que nos primeiros 30 dias, por exemplo Seu peso até suba Por quê? Porque você está perdendo gordura E ganhando massa muscular ao mesmo tempo Claro que isso é um processo Que não todas as pessoas conseguem fazer E eu vou falar isso um pouquinho depois, tá bom? Mas agora que você já entendeu Que o cutting é basicamente Você comer menos calorias do que você gasta no dia Ou seja, se você está comendo 3 mil calorias Você tem que comer pelo menos 2.900 calorias 2.500 calorias Você tem que comer menos do que você gasta Geralmente a gente começa com um déficit calórico Ou seja, consumindo 500 calorias A menos do que a gente gasta no dia Não comece a usar o carboidrato nem fazendo loucura Porque o nosso corpo tem um processo biológico chamado homeostase Homeostase é a capacidade do nosso corpo De se adaptar às situações e às condições Que nós fornecemos a ele Ou seja, se você forneceu uma condição para o seu corpo Que você está comendo 3 mil calorias todo dia Está comendo hambúrguer, fast food E aí do nada você fala Ah, vou zerar o carboidrato Eu vou fazer 3 carros por dia E vou comer só salada Cara, o seu corpo entra praticamente num estado de alerta Porque você sai dessa zona homeostática Que é basicamente o equilíbrio do nosso corpo E vai totalmente para uma zona halostática Que é uma zona, digamos que de desequilíbrio Realmente para você secar Você tem que sair um pouco da zona homeostática E caminhar para essa zona halostática Ou seja, é como se você estivesse saindo da sua zona de conforto aqui E indo para a sua zona de desconforto Mas se você for de uma vez só da sua zona de desconforto para totalmente desconforto Seu corpo entra praticamente num estado de alerta E isso vai fazer com que você perca a massa muscular E como eu falei, a primeira coisa que a gente quer nesse projeto Que é manter a massa muscular ou até subir ela Por isso que vai ser importante que você faça as coisas aos poucos Não faça loucura Primeira semana a gente vai começar só com uma reeducação alimentar Ou seja, trocando as besteiras que a gente come Hambúrguer, batata frita, pizza, essas coisas Por alimentos saudáveis Mas as quantidades você ainda pode comer até se manter saciado, tá bom? E pra você saber o quanto que você tem que comer Você tem que saber quantas calorias que você gasta no dia A quantidade de calorias que você gasta no dia A gente chama de TDEX Que significa Total Daily Energy Expenditure Ou seja, quando a gente soma as calorias que você gasta em repouso Eu não sei se você sabe Mas a gente tem algo que se chama taxa metabólica basal TMB Taxa metabólica basal é basicamente as calorias que você gasta Só pro seu corpo funcionar Vamos supor que você acordou, domingão Ficou o dia inteiro deitado na cama Nem levantou na cama Deitado, assistindo Netflix o dia inteiro O único momento que você fez foi isso aqui com controle, cara Você vai ter um gasto calórico X Capaz de você gastar 1.500, 2.000 calorias Só ficando em repouso Pra quê? Pro seu coração bater Pro seu pulmão funcionar Pro seu fígado, pro seu rim funcionar Afinal, você tem que sobreviver, né? Basicamente isso que é a taxa metabólica basal E essa taxa metabólica basal Somada com as calorias que nós gastamos nas atividades do dia Como por exemplo a musculação O cardio e também o NIT Que significa não necessar essa fibra de termogênese Ou seja, somatos também a caloria Ah, vou ali na padaria comprar um pão Tem que ir até o ponto de ônibus Pra pegar meu busão pra ir pro trabalho Você gasta calorias pra ir até esse lugar Então essa soma também entra na conta do seu TDE Que é o total de calorias que você gasta no dia Pra ficar fácil pra você Eu vou deixar aqui na descrição Nos primeiros links da descrição Uma calculadora, tá bom? Pra você saber exatamente Quantas calorias que você gasta no dia E mais ou menos os macronutrientes Que você já tem que comer Mas eu vou falar isso mais a fundo No segundo vídeo Sobre a nossa dieta, tá bom? Porque como eu falei A dieta vai ser muito importante A nossa primeira fase tem que ser só de reeducação alimentar Substituir as porcarias que a gente come Por exemplo, não supor que você come um pão com manteiga No café da manhã Ao invés de você comer um pão com manteiga Você vai substituir esse pão francês Por um pão integral E ao invés de colocar manteiga Você vai colocar ovos ou frango dentro do pão Às vezes um frango com queijo cottage Ou alguma coisa do tipo Geralmente as quantidades de proteína Começam em 2 gramas de proteína por quilo As quantidades de carboidrato Variam aí de 2 a 5 gramas de carboidrato Por quilo corporal E as quantidades de gordura normalmente iriam em torno de 1 grama de gordura corporal Ou seja, se eu tenho 100 quilos E eu tô comendo 2 gramas de proteína por quilo Eu deveria comer 200 gramas de proteína Eu tenho 100 quilos 1 grama de gordura por quilo Eu deveria comer 100 gramas de gordura Mas lembrando que isso também pode ser melhor feito pra você Através de um nutricionista, tá bom? E assiste esse vídeo até o final Eu vou te falar como que eu juntamente com a minha equipe A gente pode fazer um projeto específico pra você Ou seja, um projeto personalizado Onde eu vou ser seu coach Eu vou ser seu treinador E você vai contar com a minha equipe de nutricionistas E esses profissionais de educação física pra te ajudar também Mas aí basicamente o que você tem que entender é que Por exemplo, você come 2 gramas de proteína por quilo A cada quilo que você for baixando durante o projeto Você tem que ajustar a sua dieta Ai, Lênis, mas eu não sei fazer isso Como é que eu faço? Calma, calma, cara Eu vou te falar como que você pode fazer esse projeto comigo Mas eu vou te ensinar como fazer tudo de graça também Então você que não tem condições, cara Não se preocupe com isso O último projeto que eu fiz aqui no canal A galera que não teve condições Que não teve apoio de nutricionista nem nada Olha só o resultado que eles tiveram E obviamente quem teve meu apoio também, meu acompanhamento Teve um resultado excelente também Pô, Lênis, mas eu tô muito magra E eu queria crescer definido Como que eu faço pra crescer definido? Ganhar massa muscular ao mesmo tempo que eu queimo gordura Ó, eu vou mandar real pra você, tá? Se você é uma pessoa natural É muito difícil que isso aconteça Geralmente ou você tem que estar na fase de ganhar massa muscular Ou você tem que estar na fase de perder gordura Mas se você for um iniciante na academia Ou seja, tiver menos de 6 meses de treino É muito provável que você consiga ganhar massa e perder gordura Por causa de algo chamado recomposição corporal Os estímulos da musculação que você tá recebendo ali Seu corpo nunca teve antes Então pro seu corpo se adaptar Você acaba queimando gordura e ganhando massa ao mesmo tempo E a outra forma é através da utilização de recursos ergogênicos Ou seja PUM BÁ Mas... Eu não quero que você faça isso, tá? Mas eu sei que algumas pessoas que vão fazer o projeto Já estão nessa utilização Então entenda que ou você vai definir Ou você vai ganhar massa Fazer os dois ao mesmo tempo acaba se tornando difícil Mas não é impossível Desde que seus treinamentos sejam pesados Ah, e antes de eu te falar como que eu posso ser seu treinador Seu coach nesse projeto Não se esqueça, tá? Tire fotos de você Sem camisa Com short lá em cima Pras meninas tirem foto de top Às vezes até de biquíni Os homens podem ser até de cueca também, tá bom? Pra mostrar a perna Que eu sei que vocês querem esconder a perna Deus, por que vocês... Aqui deu frango Não quero mais ser um frango Para de esconder a perna Tire uma foto assim como eu tô mostrando no vídeo aí pra vocês Com uma plaquinha, tá? Um papel A4 escrito Projeto shape de verão A sua idade A sua altura O seu peso E a data atual Porque no final do projeto Eu vou definir pelo menos dois ganhadores Que vão ganhar alguns prêmios muito legais aqui no canal Confesso que eu ainda não defini quais são os prêmios Então se você quiser dar alguma dica Deixa aqui nos comentários Mas pra você que chegou até aqui E quer ter o meu apoio Pô, Leris Eu queria que você e sua equipe fizesse minha dieta Eu queria que você já calculasse o que eu tenho que fazer no treino Baseado nos meus pontos fracos Pra eu melhorar meu ombro Ou meu peitoral que é um ponto fraco Pra melhorar a perna A gente consegue fazer isso, galera Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição O link da minha consultoria Que estão com vagas abertas Específicas pro projeto de verão agora, tá? É um projeto pago Afinal, a gente tem que pagar os profissionais todos Que vão estar envolvidos com isso Mas olha só a plataforma que você vai ter acesso, cara Você vai ter uma plataforma completa De treinamentos E a sua dieta toda bonitinha Personalizada pra você Pra você realmente ter resultados Então não pense nisso como um gasto Pense nisso como, de fato, um investimento Que você tá fazendo em você mesmo No seu corpo Na sua autoestima Que tudo vai ficar melhor E as melhores evoluções lá dentro da consultoria Também vão ganhar um prêmio muito bom Que eu vou definir também, tá? Calma Mas clica no primeiro link na descrição Pra você saber mais Porque, cara Ter a dieta personalizada pra você Ter o treino personalizado pra você Ter os vídeos pra você saber o que fazer É muito mais fácil Mas eu sei que muitas pessoas vão virar e falar Pô, Lércio Entrei aqui no link, no site Mas eu não vou ter condições de pagar esse valor aqui Pra ter o meu projeto personalizado Cara, eu vou lançar agora Nesse momento Eu tô até feliz, cara A última vez que eu lancei esse meu programa de treinamento Foi em janeiro desse ano Foi no dia 6 de janeiro Eu lembro exatamente A gente tá agora no final do ano E eu vou abrir as vagas pra vocês Para o VL Treino VL Treino, galera É a minha plataforma de treinamentos online Onde você vai ter fichas pra você fazer o ano todo Inclusive na plataforma Que é praticamente uma Netflix dos treinos, cara É a plataforma linda, maravilhosa A gente já criou as apas do Projeto Verão Onde você vai ter as fichas pra você fazer Tanto se você é um iniciante Quanto se você tá no nível intermediário Quanto se você está no nível avançado também Ou seja, as fichas específicas do Projeto Verão Pra você fazer Fora que você vai ter os vídeos explicativos De todos os exercícios Você vai saber como executar cada um dos movimentos E ainda você vai contar com muito conteúdo bônus Como por exemplo a Masterclass Que eu fiz com o Renato Cariani Com o Gorgonol Vai ter cardápios nutricionais Feitos pela nossa nutricionista Sara Malta Que foi nutricionista do Projeto Frango Você vai falar Olha o preço, velho Olha o preço A partir de R$19,00 por mês, brother Mano, gente R$19,00 o plano anual E R$29,00 o plano mensal, tá bom? Gente, vamos colocar o valor mais caro aí Que é do R$29,00 o plano mensal Você não compra uma pizza com esse dinheiro Se você fizer esse projeto por dois meses, cara Você vai gastar R$60,00 Com R$60,00 você não compra uma pizza gigante Com uma coca de dois litros Só a coca hoje em dia Tá quase precisando de R$60,00 já, né? Mas cara, as vagas pro VL Treino estão abertas A última vez eu abri as vagas Durante 24 horas apenas E a gente já contou com mais de 500 alunos Dentro da plataforma Alunos que estão pirando Porque estão gostando muito do conteúdo que tá lá E cara, realmente vai ser uma Netflix dos treinos Por um preço muito acessível Pra você conseguir fazer todos os seus exercícios E saber exatamente o que você tem que fazer Todos os dias, tá? Além de acesso ao grupo do Telegram Grupo de avisos E tudo que você vai ter Cara, é um conteúdo absurdo Mais de 11 horas de conteúdo de vídeo gravado Fora as dezenas de fichas que você vai ter pra fazer Você pode ficar dois anos dentro do VL Treino Que você não vai conseguir fazer as fichas que estão lá Sem contar que todas as semanas Nós vamos atualizar o VL Treino Colocando novas fichas Colocando novos vídeos Novas aulas E vários conteúdos pra te ajudar Então cara, a partir de R$19,00 por mês O plano anual R$29,00 por mês O plano mensal Vocês tem noção, velho? Se você for pagar uma reavaliação da sua academia Só pra fazer uma ficha nova O mínimo que você vai gastar é uns R$60,00 E eu te garanto que o conteúdo é muito bom, tá? Se você não gostar, cara Manda um e-mail pra gente Que eu vou devolver seu dinheiro, tá bom? Mas os links estão aqui na descrição Primeiro link da consultoria Pra você ter o seu projeto totalmente personalizado Treino personalizado Dieta personalizada E o segundo link Pra você ter acesso ao VL Treino A partir de R$19,00 por mês Mano, pra você ter todas as fichas Pra você fazer o ano inteiro E ter acesso à nossa Netflix dos treinos Lembrando que Se você não tem nem os R$19,00 pra pagar Cara, acompanha os vídeos Que eu vou estar lançando aqui no canal O próximo vídeo vai ser sobre a dieta, tá? Onde eu vou estar te ensinando Como que você monta uma dieta sozinho E mostrando também os alimentos Que eu vou estar utilizando no meu projeto Agora fiquem aí com o meu shape atual Esse é o shape que eu estou começando o projeto Tire as suas fotos também Grave os seus vídeos Porque daqui 60 dias Daqui 2 meses Nós vamos estar trincados Nós vamos estar mais secos Que o deserto do Sahara, irmão Você é retardado por acaso? Então foi isso Se gostou desse vídeo Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Se você não está inscrito E me siga no Instagram Que é arroba VictorLeds Pra você acompanhar a minha evolução As refeições E todos os treinos Que eu vou estar fazendo também, tá? Então te vejo no próximo episódio Do projeto Shape de Verão Valeu, falou Fiquem todos com Deus Porque Deus é muito bom E ajuda a vida de todo mundo Então Tchê! Até o próximo vídeo! Tchê! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal